Olá, mais uma vez estamos aqui no nosso Abrigo no Temporal e hoje eu quero meditar no Salmo de número 4. Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Alevia minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis as mentiras? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a ele. Na vossa ira não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de mais alegria dos que sentem, os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Davi começa este salmo relatando o motivo pelo qual ele ora, pedindo a Deus que alivie as suas angústias. Nós devemos pensar, a partir do próprio salmo, quais são os motivos, então, que angustiavam tanto o salmista no momento em que ele compôs essa canção. O primeiro aspecto que eu quero destacar com você, chamar a sua atenção, é como ele inicia essa oração. Davi começa dizendo, Deus da minha justiça. Davi sabia que a sua justiça própria não valia nada e que a justiça que vinha de Deus, não aquela que vinha dele mesmo, é que deveria prevalecer. Esta palavra e esta consciência parece direcionar tudo o que ele vai dizer a seguir, porque no contexto nós podemos perceber que Davi estava sendo perseguido, caluniado, né? Percebemos aqui essas falas dos seus inimigos. Então, ele olha, inclusive, para essas falas malditas, para essas calúnias, e algo brilha, algo salta aos seus olhos de uma forma muito diferente. Ele faz uma pergunta que é fundamental para entendermos aquilo que o salmista quer transmitir para nós como palavra revelada de Deus. A pergunta que ele faz para aqueles que o perseguiam é exatamente essa que nós vemos aqui no versículo 2. Davi está dizendo para eles, vocês não se cansam de fazer o que é reprovável a Deus? Até quando vocês amarão, nas nossas Bíblias, nessa versão que eu li, está escrito a futilidade e a mentira, mas algumas versões trazem até quando amareis a ilusão? Isso é muito significativo para entendermos o que o salmista quer transmitir. Nesse ponto, ele faz uma análise profunda desta tensão entre a angústia que ele está sentindo, que é causada por causa dessas calônias e dessas perseguições, e entre a angústia e esta firmeza que ele quer encontrar em Deus, diante de tanta dificuldade que ele tem sofrido na sua vida. Muitas pessoas têm dificuldades em entender como a Bíblia, por diversas vezes, ela relata Deus como Deus, um Deus que está irado. Principalmente as pessoas que leem o Antigo Testamento sem uma perspectiva de compreender o que isso significa. O que significa Deus está irado? Já que a Bíblia, a própria Bíblia, também trata o pecado da ira como um pecado capital. Em diversas ocasiões, o pecado da ira é altamente condenado. Então, como conciliar a ideia de que é possível irar-se, como nós lemos aqui no versículo 4, irar-se, mas não cometer o pecado? Isso é extremamente importante entender para ler esse salmo e extrair dele a revelação da graça de Deus e de como Deus é tão majestoso e como que essas realidades que parecem se opor uma a outra conseguem conviver nesse Deus que nós amamos. A ira é aquele ímpeto, a ira enquanto o pecado é um ímpeto que leva uma pessoa a esse desejo mortal de ódio, de destruir tudo e todas as coisas que estão à sua volta. A ira é o pecado, então, que faz com que alguém pense que tudo, todas as pessoas à sua volta não merecem misericórdia. Uma pessoa irada, ela não oferece essa possibilidade de misericórdia. Seu coração está tomado desse ódio. Toda pessoa que se ira, então, ele pensa que a sua causa é mais justa do que a de qualquer outra pessoa. É por isso que, geralmente, a reação imediata da pessoa que está irada, que está numa situação de ódio, é que ela cometa um ato violento para tentar justificar os seus próprios erros. A pessoa perde, a pessoa que está tomada pela ira, ela perde a capacidade de fazer a justa medida de todas as coisas, de ponderar, como o Davi está fazendo aqui. A ira, ela é um pecado capital, quando ela é esta justiça desmedida. Uma falha em que nós perdemos, então, o que Davi está fazendo aqui. Ele olha para os ímpios e fala, vocês vão continuar vivendo essa ilusão? Então, veja, querido irmão e irmã, Deus nunca fez isso. Deus nunca pecou com a ira. Deus nunca pecou no pecado da ira, porque a Bíblia diz que ele é justo e justificador, lá no livro de Romanos, no capítulo 3. Deus, ele resolve o problema da ira fazendo com que esta ira recaia sobre si mesmo. E nós lemos isso quando a Bíblia diz que a ira de Deus recaiu sobre o seu filho, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Mesmo sabendo que os homens são indesculpáveis por causa dos seus pecados, Deus providencia um escape, a justiça que é capaz de nos livrar da nossa justiça própria. O que nós temos nesse ensalmo, então, é a mais pura demonstração da graça de Deus. Quando Davi percebe que a vida, quando ela é baseada em ilusões, você pode se perceber no centro de tudo, você pode se perceber no controle de tudo, e que as suas causas são sempre mais justas do que as das outras pessoas. Por quê? Você acha que aquela situação de vergonha, ela é justificável você cometer um ato violento. Então, nós nos deixamos levar por essa justiça própria. E Davi diz, olha, eu quero confiar em Deus e oferecer esses sacrifícios de justiça. Versículo 5. Só assim o coração se enche de alegria. Só assim nós conseguimos dormir em paz. Porque nós temos quem nos justifica. Não é a nossa justiça, que geralmente é violenta, que vai resolver as questões mais vergonhosas da nossa vida. Não. É quando Deus assume a nossa causa. E eu peço a Ele hoje, que enche o seu coração, desta confiança firme de que Ele guerreia por você, de que Ele luta por você, de que o Senhor ouve as orações do justo, ainda que você seja caluniado. Que Deus possa te confortar com a sua palavra e te privar, te socorrer do pecado da ira. Que Ele seja a sua justiça. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.